Quem vamos pegar? É a Red! Desempacote a caixa. Olá, pequena! Renove o cabelo dela. Escolha uma cor. Pinte a roupinha. Decore o rosto. Adicione um coração. Eu tenho que correr! Ops! Cadê a mamãe? Escreva mãe nos comentários pra ajudar a rainha a chegar mais rápido. Mais a você, querida. Minha princesa. Suba, querida. Cuidado agora. Muito divertido. Bom trabalho, querida. Opa, eu caí. Com um beijo vai melhorar. Seus tronos, minha rainha. Sente-se, princesa. Você se lembra que dia é amanhã? Meu aniversário. Escolha um azul. Coloque o molde. Corte ao longo do contorno. Linda renda. Porra um macio. Dobre o envelope. Decore com uma coroa. E aqui está a bebê. Coloque ela na caixa. A surpresa está pronta. Feliz aniversário. Pá das madrinhas. Prega uns presentes. Tudo para a Red. Tantos presentes. Obrigada, mamãe. Você quer abri-los, princesa? Sim. Qual presente eu devo abrir primeiro? Escreva aqui embaixo nos comentários. Vamos começar com este. Golosinhas. Um pacote para você. Algo está se movendo. Vamos ver. É uma menina. Mamãe, quem é essa? Sua nova irmãzinha. Eu não pedi por ela. Não chore, pequena. Eu não quero, minha irmã. Eu vou brincar sozinha. Ei, a bebê está com fome. Só um segundo, senhora. Aqui está a mamadeira. Coma, meu anjo. Ela ainda está chorando. Talvez ela queira brincar. É meu. Red, a mamãe está ocupada. Hora de dormir. Durma bem, pequena. Mamãe, eu estou com saudade. Brinca comigo. Brinca. Desculpe. A bebê precisa de mim agora. Ninguém me ama. Eu não quero ser pequena. Não chore. Vamos avançar o tempo. Agora você é um adolescente. E o meu cabelo? Escolha um penteado. É isso? Um corte estiloso. Escolha uma cor. Eu quero vermelho. Estenda o tecido. Um macacão novo. Junte as tranças. Leggings de renda. Minha avó é tocar os meus lábios. Obrigada. Hora de treinar. Finalmente ninguém está me incomodando. Comece com o aquecimento. Isso é difícil. Escolha... Espadas. Perfeito. Ok, vamos nós. Eu também quero. Pistola de água. Red, eu de desafio. Bora, você é muito pequena. Ei, você espirrou água no meu saco de pancadas. Você está em apuros agora. Você não me pega. Eu estou voando. Opa. O que você fez? Precisamos limpar isso antes que a mamãe veja. O que está acontecendo aqui, mocinhas? Quem fez isso? Foi ela. Não. Você está de castigo. Nada de doces por 10 anos. Isso é tão injusto. Você ainda precisa, donzinho? Corte o cabelo. Cubra com acrílico. Verniz transparente. Cola em batão. Retire a tampa. Clipe fofo. Remova a decoração. Reúna as ferramentas. Aqui está, Red. Cuide da sua irmã. O quê? Eu? Seja boazinha, querida. O que eu devo fazer com você? Ninguém quer brincar comigo. Tchau. Vá para sua caixa de areia. Ok. Vamos construir um castelo, Red. Eu estou ocupada. Gostinim? Vamos assistir juntas. É tão chato ficar sozinha. Quer brincar junto? Uau. Paz. Aqui, pega uma. É mais divertido juntas. As meninas construiram o castelo. Que lindo. Conseguimos. Castelos não são permitidos aqui. Bem melhor. Por que a Chloe está chorando? Elas estão pegando no pé da minha irmã. Vamos, Gostinim. Vamos dar uma lição nelas. Onde você vai? Conserte que você quebrou primeiro. Yeah. Está inteira de novo. Ninguém mexe com a minha irmãzinha. Você é a melhor irmã do mundo. Eu te amo. Eu também te amo. Não quero ser adulta como a Red. Boa. Pegue um pincel. Nova maquiagem. Tire o cabelo do caminho. Desenhe alguns redemoinhos. Amazing. Um top estiloso. Tecido brilhante. Trace os padrões. Costure na máquina. Experimente. Tela. Obrigada. Oi, Red. Oi. Shhh. Olha que fofura. Passarinho. Que é um coque. Vem pegar. Vamos, amigos. Esteve é tão gentil. Vá conhecê-lo. Eu estou com medo. Eu tenho uma ideia. Aqui, gatinho, gatinho. Pega ela. Vamos, rápido. Eu tenho um plano. Peça para ele tirar o gatinho. Ok. Socorro. Fluffy, está em perigo. Estou aqui. Sempre pronto para ajudar. Ele é incrível. Uau. Vamos. Ahá. Gatinho, gatinho. Saia. Uau, 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 uau. Eu peguei você. Minha salvadora. Uau. Pronto. Dói? Não. Me diga, que tal ficarmos juntos para sempre? Funcionou. Meu amor. Ei, sem espiar. Lali, cadabra. Vou precisar disso. Coloque na plataforma. Pétalas macias. Está tão quente aqui. Posso ficar com seus cartões? Aumente eles. Decore o arco. Adicione algumas rosas. O casamento está começando. Já estamos aqui. Olá. Estou tão nervoso. Red está atrasada. Não se preocupe. Aí vem a noiva. Quem vai nos casar? Não precisa entrar em pânico. Eu conduzirei a cerimônia. Está na hora. Agora estamos casados. Minha garotinha. É tão tocante. Enxugue suas lágrimas, minha querida. Hora de jogar buquê. Um, dois, três. O que eu devo fazer com isso? Você viu isso? Querida, escolha uma carta. Ok. Eu escolho... Passagens de férias. Uau. Lua de mel. Eu também tenho uma surpresa. Só um segundo. Vai pegar as pétalas. O que é isso? O cavalo é muito pequeno. Curta o vídeo para fazer o pônei crescer. Assim é bem melhor. Vamos lá. Pegue uma saboneteira. Coloque um zíper. Canudo prateado. Coloque as rodas. Vita brilhante. Enrole. Olá. Posso ficar com seu coração? Decore com adesivos. Ele precisa de um chaveiro. Quase na hora das férias. Não temos muito tempo. Rápido. Pegue minhas coisas. Isso aqui não é um pouco demais? Está perfeito. Vamos, entra. Não vai caber. Querida, se calme. Ok. Vamos fazer isso juntos. Um ladrão entrou furtivamente na casa. Parem. Eu tenho uma ideia. Ótimo, mala. Roupas para fora. Vou mergulhar. Nós guardamos as passagens. Rápido, para o aeroporto. Pesado. Cuidado. Devo ser manuseada com cuidado. Finalmente. Detector de metais primeiro. Tudo limpo. Agora eu. Por que está pitando? Precisamos verificar a mala. Oh-oh. Vamos ver o que tem dentro. Esconde, esconde. Não goste nem. Essa foi por pouco. Não vai acontecer de novo. Vamos correr por avião. Agora é hora de relaxar. É tão bom aqui. Sim. O que é isso? Chloe? Como você chegou aqui? Férias sem a sua irmã favorita? Não ficamos sozinhos por muito tempo. Minha barriga. Eu não me sinto muito bem. O que fazemos? Uma ambulância? O carro já está aqui. Vamos mudar a cor do cabelo dela. Desenhe um coração. Pegue um tecido vermelho e preto. Costure a mão. Vamos experimentar a roupa. Adicione um emblema. Listras brancas. Coloque um cinto. Um capuz preto. Aqui estão seus sapatos. Ela está pronta. Partindo para novas aventuras. Eu sempre quis um bebê. Ela é tão adorável. Você quer ser nossa filhinha? Venha para a mamãe. Nós ficaremos tão felizes. Qual deve ser o nome dela? Comente aqui embaixo. Meu nome é Red. Que menina inteligente. Querida, essa é sua nova irmã. Mas eu não quero uma irmã. Querida, não chore. Quem puxou meu cabelo? Não fui eu. Brady, não seja rude com a sua irmã. Sua pequena praga. Por que ela apareceu? Preciso me acalmar. Pegue um pouco de madeira compensada. Esboce um desenho com um lápis. Corte ao longo das linhas. Faça um furo. Tantas cores. Hora de criar obras-primas. Eu amo desenhar. O que você está fazendo? Deixa eu ver. Eu também quero tentar. Não, só pra lá. Me dá. Essas são as minhas tintas. Elas são minhas agora. Vamos usar vermelho assim. Tcharam. Eu também te ajudo. Não, não toca. Pintura com raspinhos é divertida. Olha só a minha técnica. A sua também está boa. O que você pintou? Mostre sua arte. Aqui está, mamãe. Maravilhoso, querida. Essa é uma obra-prima? Você é tão talentosa. Eu não entendi. A minha é melhor, no entanto. Vamos pendurar sua foto. Eu ganhei. É tão injusto. Corte um anel. Um pouco de tule vermelho. Corte com uma tesoura. Depressa, pequenina. Esse lugar é lindo. Vamos, querida. Que tal uma maçã? Ok. Posso comer? Bem-vindas, futuras bailarinas. Vou transformar todas vocês em primas. Você não está vestida adequadamente. Adorei essa roupa. Coloque seu tutu. Eu odeio saias. Por favor, querida. Tudo bem, tudo bem. Minha princesinha. Sigam meus movimentos. Sim, professor. Estou fazendo certo. Desça daí. Vamos colocar isso aqui. Aposto que eu vou acertar o alvo. Não. Mire. Voilá. Não é minha cabeça perfeita. Você não pode se comportar assim. Você é tão chata. Chega de brincadeira. É hora das irmãs crescerem. Obrigada, Lolilu. Agora é a vez da mais nova. Desenhe os olhos. Passe um pouco de delineador. Adicione sombra vermelha. Adicione as sobrancelhas. E um pouco de batom. Um penteado moderno. Calças novas. Mangas de malha. Uma saia de couro. Red é uma adolescente agora. Obrigada, Lolilu. Incrível. Como você está, querida? Está tudo bem. Como foi seu dia? Que barulho é esse? Meus ouvidos. Eu cuido disso. Afaste-se. Mas nós estamos quebrando as regras. Esqueça as regras. Você está indo muito bem. Vamos tornar isso mais desafiador. Pronta? Sim, papai. Vai! Você está bem, querida? Cuidado! Eu sou uma princesa de verdade. O que está acontecendo aqui? Que bagunça! Já chega! Você vai para a escola, mocinha? Não, eu não quero. Com quem eu vou me divertir agora? Pegue uma mala. Pinte com tinta acrílica. Adicione molde. Esmalte transparente. Alguns adesivos de viagem. Agora uma alça útil. Vamos pegar a estrada. Chegamos! Bye, bye! Esse é meu quarto? Fique fora! Vamos ver o que tem dentro. Ei, eu sou a Chloe. Você é minha colega de quarto? Eu faço experimentos. Quer participar? Deixa eu pegar os meus óculos. Vou adicionar um pouco de mel de fada do campo. E um pouco de pó de unicórnio. Uau, algo está acontecendo. Por que você me invocou? Minha mala! Corre! Vou pegar um clipe em formato de coração. Desparafuse. E desmonte ele. Remova as garras. Corte o espelho ao meio. Pinte a parte de trás. Seu espelho mágico está pronto. Parece que o despistamos. Precisamos bolar um plano de defesa. Vamos verificar aqui. Procurar feitiços. Peguei! Desculpe. O espelho está tocando. É a Bridget. O monstro nos atacou. Irmã mais velha ao resgate. Ele está chegando mais perto. Vocês estão acabadas. Ai, você é tão fofo. O quê? Vamos desembrulhar a múmia. Estou desaparecendo. Nós vencemos. Taca aqui. Obrigada, mana. As irmãs finalmente fizeram as pazes. Red está toda crescida agora. Vamos limpar o batom. Retoque os olhos. Adicione lábios brilhantes. Tecido preto e vermelho. Aplique o molde. Corte ao longo das linhas. Costure-os juntos. Listras brancas. Nice! Cabelo vermelho. Vamos estilizar os cachos. Red está pronta para a festa. O baile está prestes a começar. Olá! Você vai usar tênis no baile? Isso não vai dar certo. Troque seus sapatos. Tênis voadores? Ops. Sorry. Hora de um lanche. Esses saltos são tão desconfortáveis. Oh, não! Parece que é amor. Esse é pra você, minha senhora. Pega! Pega! A rainha do baile é Red. Que rosas lindas. Molde. Decore com creme. Adicione corações doces. Granulado colorido. Vamos assar uma fornada. A mesa deve estar perfeita. Eu esqueci os guardanapos. Não toque. Tudo bem. E aí, levanta. O que eu faço? Esse é o assento da mamãe. Parece que ela chegou. Que cupcakes deliciosos. Não! Controle-se! Só um. Preciso de mais. Ai, eu tô passando mal. O príncipe virou um flamingo. Ai, não! Preciso me esconder. Conheça meu noivo. Onde ele está? Todos os cupcakes sumiram. E as flores estão espalhadas. O que aconteceu aqui? Bem, você vê, né? Eu disse pra você não comer os cupcakes. Deixe seu like pra quebrar o feitiço. Um, dois, três. Labra cadabra. Obrigado. Você está todo sujo. Querida, eu tenho um presente pra você. Você aceita se casar comigo? Sim, eu aceito. Hora de começar a planejar o casamento. Vamos pegar algumas impressões de cartas. Corte-os com uma faca. Apare as bordas. Construa um arco. O casamento está prestes a começar. Onde está minha noiva? E lá vem ela. Eu estava esperando por você. Vocês se aceitam como marido e mulher? Esse é tão tocante. Eu vou chorar. Aqui, pegue um lenço. O casal compartilha seu primeiro beijo. Socorro! Tira isso daqui. Minha vó consertar. Labra cadabra. Opa, a magia não funcionou completamente. Quer mais cupcakes? Não, não. Ah, tira eles daqui. Eu vou querer um. Oh, não, minha barriga. O que isso significa? Nós vamos ter um bebê. E aí vem a pequena. Aumente. Tintas. Eu quero rosa. Um novo penteado. Lave o rosto. Olhos brilhantes. Voilá. Adicione um pequeno coração. Meu nome é amor. Mamãe e papai estão discutindo. Já chega. Tô cansada disso. Por mim tá ótimo. Mamãe e papai, o que está acontecendo? Não falo mais com ela. O quê? Mas por quê? Mamãe? Ele é cabeça quente. Eu posso consertar isso. Aqui, papai. Pra que que isso serve? Confia em mim. Eu sei o que eu tô fazendo. Desculpe, meu amor. Eu também, meu querido. Isso é pra você. Que linda. Amor nos uniu de novo. Quem quer dar uma volta? Ótima ideia. Que lugar aconchegante. Isso aqui é divertido. Vou pegar algumas guloseimas. Um balanço. Eu quero, eu quero. Eu ajudo. Pode subir. Mais alto, papai. Oh, não. Peguei você. Ufa. O que acha de andar de bicicleta? Tome cuidado. Ok, papai. Você está indo muito bem. Yeah, continue assim. Quem quer algodão doce? Opa. Ah, desculpe. Foi um acidente. Ah, você está bem? Estamos bem. Eu vou limpar. Vamos pra casa? Sim. Quem é esse? Um gatinho fofo. Vem aqui. Vamos limpar você. Perfeito. Rosa ficou ótimo. Pinte os olhos. Pinte por cima. Mancha em formato de coração. Dê um laço. Conheça, Valentine. O gatinho perfeito pra amor. De onde vem esse som? Uau, tantos amigos fofinhos. Olá, você está solitário? Me sigam, gatinhos. Por aqui. Essa é a nova casa de vocês. Fiquem quietinhos. Papai está dormindo. Nelly pode ficar bravo. Valentine quer brincar. O que está acontecendo? De onde todos esses animais vieram? Show! Oh, não. Ele te assustou? Ups. Quem deixou todos eles entrarem? Quantos são? Papai, esses são os meus novos amigos. E o que eles estão fazendo aqui? Eles vieram dizer oi. Eu sou alérgico. O que é toda essa bagunça? Raiva? Ah, querida, me ajude. Quero um lenço? Eu não me importaria. Nossa, eu vou ter uma irmã. Vamos descobrir em breve. 9-1-1, qual é a sua emergência? Venha rápido. Vamos para o hospital. Lalilu, precisamos da sua ajuda. Uau, quem temos aqui? A nova cor de cabelo. Pinte. Olhos roxos. Pralda combinando. Pegue um pouco de feltro. Enrole o bebê. Adicione uma pequena joia. Essa pequena está inquieta. A bebê depressão está pronta para conhecer sua mamãe. Minha pequena. Papai e irmã mais velha estão esperando. Espero que seja um menino. Vamos ver a mamãe. Acho que eles estão aqui. Queria poder vê-los. Amor, espera. Temos que ser pacientes. Mas quando eles vão sair? Vamos sentar um pouco. O que é isso? E tem um gato. Eu ajudo. Agora vocês podem entrar. Está na hora. Vamos, meus queridos. Parabéns. É uma menina. O quê? Uma filha? É um milagre. Eu queria um filho. Calma. Eu estou tão feliz. Bem, vem cá, pequena. Eu te amo, depressão. Posso alimentá-la? Como, mana? Minhas queridas meninas. Está na hora de você ir para casa. Estamos todos juntos de novo. Agora só precisamos pagar a conta. Aqui está a sua fatura. É um milhão de Loli Dólares. Que roubo. Conte até dessa. Pagaremos em dinheiro. Meu Deus. Seu papai voltou. O tempo voa tão rápido. Amor agora é adolescente. Adicione algumas estrelas. Pegue o tecido. Voa lá. Costure. Vista a jaqueta. Uma saia estilosa. Decore com o coração. E meu cabelo. Vamos usar uma chapinha. Lindo. Excelente, Lolilu. Irmã, o que houve? Nada. Você quer brincar? Muito sem graça. Que tal desenhar um pouco? De jeito nenhum. Eu só quero me deitar. O que tem errado com você? Eu estou com preguiça. Me deixa em paz. Ok. Ela finalmente se foi? Hora de se esconder. Ela não vai me encontrar aqui. Oh, não. Onde está a depressão? Não, debaixo da mesa. Não, atrás do sofá. Venha comigo. Oh, não. Precisamos de um scooter. Repinte ela de azul. Abaixe os acessórios. Abra caminho. Mude a cor. Adicione as rodas. Papel de espuma brilhante. Prepare alguns canudos. Agora é o guidão. Fixe no lugar. Decore com uma chama. Quem vai entrar primeiro? Chegamos. E o que fazemos agora? Olha, é uma scooter. Você pode andar nela. Yeah! Não é divertido? Viu? Sim, sim. Quer tentar? Olha, é um trampolim. Eu amo isso. Júte-se a mim. Não estou impressionada. Eu posso pular ainda mais alto. Sem graça. Ah, eu desisto. Ah! Opa! Ah! O quê? Aplausos? Obrigada. Quem é esse? Luke é um ótimo dançarino. Um beijo para as meninas. Uau! Ele é tão legal. Ele está vindo. Você aceita sair no encontro comigo? Sim! Oh, não. Não isso. Vamos usar fones de ouvido. Corte com uma faca. Remova o excesso. Voilá! Pegue um pouco de papel de espuma. Corte uma tira. Cole em cima. Papel de espuma vermelho. Perfeito! Torça o fio de chenile. Conecte as partes. Decore com pedras preciosas. Isso deixará amor e Luke mais próximos. Hora de visitar amor. Oh, Luke! Você já está aqui. Olha essa faixa. Quer dançar? Sim! Está muito alto. Essa é minha música favorita. Ei! Vocês podem falar mais baixo? Vocês não são os únicos na casa. O quê? Não consigo te ouvir. Ai, meus ouvidos! Eu tenho uma solução. Aí não vamos incomodar ninguém. Isso é incrível, Luke. Finalmente! O som é incrível! Perfeito! Agora podemos ouvir no volume máximo. E dançar o quanto quisermos. Aqui está a minha parte favorita. E a bateria. O medidor de amor está subindo. Para sempre juntos. Mal posso esperar para crescer. O Alilu vai ajudar. É hora de uma transformação. Uau! Mude a cor dos olhos. Perfeito! Pegue o tecido. Disponha o molde. Costure. Experimente. Uau! Faça pregas. Corte. Vista a boneca. Uau! Um coração. Adicione uma gola. Escolha uma joia. Perfeito! Os sapatos novos. Amor cresceu. Uau! Estou linda! Bravo, Alilu! Obrigada! Tenho um encontro em breve. Depressão, o que você vai fazer? Nada, me deixe em paz. Luke está vindo. De novo, não. Me ajuda a me arrumar. Ok. Você é a melhor irmã de todas. Você está muito perto. Vamos colocar algumas flores. Balões. Sorvete gostoso. Está faltando alguma coisa. Meu cachetal favorito. Isso não é um pouco sombrio? Você nunca está satisfeita. A depressão consegue ser tão... Meu safadinho favorito. Ele vai gostar dos livros? Acho que não. Oh, não! É o Luke! Sai! Você vai atrapalhar! É sempre assim. Oi, querida! Uau! Isso é pra mim? Hum! Obrigada! O que a depressão está aprontando? Vamos ao cinema amanhã? Eu adoraria! Para a estreia? Olá, Luke! Mamãe! Quero ouvir minha nova música? Eu canto na chuva! Meu coração está cheio de dor! Você tem talento. Eu não estou me sentindo muito bem. Sério? Você gostou? Tem alguma coisa acontecendo. Minha barriga está crescendo. Vamos ter um bebê? O que? Descobriremos em breve. Pegue uma bola LOL. Oh, é uma menina! Repinte o cabelo dela. Desenhe os olhos. Adicione um pouco de glitter. Uau! Brilhos! Pegue papel de espuma. Perfeito! Um colarinho fofo. Estou aqui pela bebê. Aqui está! Obrigada, Lolilu. É uma entrega. Especial pra você. Ela é tão fofa. Uma verdadeira beleza. Obrigada! Boa sorte! Nossa, anjinho! Precisamos ir às compras. Mais um dia chato. Você pode cuidar da bebê? Eu, por acaso, tenho a opção. Não vamos demorar. O que eu faço com você? Ah, a piscina de bolinhas. Parece que ela está se divertindo. Oh, não! Tão barulhento! E agora? Você está com fome? Vamos ver. Oh, oh! Cuidar de um bebê é tão trabalhoso. Quer cenouras? Os dentes dela ainda não estão prontos pra isso. Então, o que você quer? Que tal eu ler pra você? Era uma vez em um reino distante. A depressão está ficando cansada. A bebê pode fugir. Onde você vai? Todo mundo está atrasado de novo. Pelo menos alguém apareceu. Onde está o garçom? Tem tantos germes aqui. Hora de limpar. Ligue pra ela. Onde ela está? Olá, amor. Estamos esperando por você. Você vem logo? Ah, sim, sim. Eu estou a caminho. Loli Lu, me ajude com o meu visual. Vamos mudar a cor dos olhos. E meu penteado? Vamos alisar. Vamos escolher um tecido. Rosa! Vamos traçar o molde. Costure. Adicione alguns brilhos. Vamos adicionar uma barriga de grávida. Obrigada, Loli Lu. Por que você parece tão triste? Tem uma surpresa. Comente abaixo qual presente cada uma de nós deveria ganhar. Abra! O que tem dentro? É uma foto de ultrassom. Vamos ser mamães em breve. Que surpresa! Vamos levar conosco. Precisamos de uma bolsa. Dobre ao meio. Decore com uma fita. É espaçosa. Pegue um pouco de tule. Vamos escolher um pouco de linha e costurar um gorro. Um conjunto esterilizado. Agora vamos fazer luvas. E cortá-las com uma tesoura. Nojinho tem seu kit. Tudo o que ela precisa está sempre à mão. Onde está minha bolsa? Aqui está. Obrigada. Um banco? Que tipo de educação é essa? Deixando tanto lixo para trás. Que sujeira. Que sujeira. E onde está a faxineira? Acho que eu vou ter que fazer isso mesmo. Ótimo equipamento. Vamos nos livrar do lixo. Agora eu posso relaxar. Ai, minhas costas. Preciso sentar. Você poderia ter mais cuidado? Eu não quero ficar doente. Eu tive uma ideia. Um pouco de desinfetante. Você é louca. Meus sapatos. Um cachorrinho fofo. Pronto para um lanche. De quem é esse cachorro? Meu, desculpa. Que dia. Ai, quase esqueci. Eu nunca mais volto aqui. Vamos fazer uma pinhata. Pegue uma fita. Adicione uma etiqueta. Decore. Encontra um barbante dourado. Descobriremos o sexo do bebê em breve. A festa de revelação de gênero de amor está toda a vapor. Comenta aqui embaixo. Você acha que eu vou ter um menino ou uma menina? Eu estou com muita sede. Preciso de água. Eu derramei um pouco. Ai, depressão, como sempre. Garçom, traga um esfregão, por favor. Tem uma poça aqui. Vamos estourar o balão. Aqui está o bolo. Ele vai derrubar o bolo. Eu não vou comer bolo do chão. É uma menina. Acho que começou. Hora de ir para o hospital. Deve ir com você. Você só cria problemas. Vamos pegar uma boneca. Escolha algumas cores. Desenhe os olhos. A bebê alegria está pronta para conhecer sua mãe. Onde está o médico? Minha barriga dói. Aí vem a ambulância. Rápido, depressa. Eles se esqueceram da depressão. Minha música favorita. Indo para o hospital. Onde você acha que a bebê depressão está? Amor, tenho uma filha doce. Eu vou cuidar de você. É sujo lá. Eu não vou entrar ali. De jeito nenhum, querido. Deixe a depressão ir em seu lugar. Precisa de ajuda? Eu cuido disso. A depressão tem a bebê alegria. O que eu devo fazer agora? Ah, nojinho. Também a mãe. Agora me traga a desinfetante. Hora de descansar. A bebê alegria é tão ativa. Ela não consegue ficar parada por um segundo. A depressão parece exausta. Oi, amiga. O que tem de errado? Eu não dormi a noite toda. Eu estava tentando fazer o bebê dormir. Eu estou tão cansada. Não é de se espantar. Esse berço é tão sombrio. Olá, entregador. Precisamos de um móvel. Vamos pegar um anel. Adicione alguns fios de chenille. Pegue algumas decorações. O bebê dormirá profundamente. Aqui está seu pacote. Me dá. Vamos ver. Isso definitivamente vai ajudar. Vamos remover. Deite, pequenina. Ela é tão fofa. Finalmente dormiu. Agora a depressão pode descansar. Amigos precisam se ajudar. Vamos fazer um bolo e balões. Pegue um recipiente. Pinte de rosa. Pegue um pouco de massinha. Cole no centro. Adicione granulados. Decora a borda. Podemos levar. Aqui está. Obrigada, Olilu. Ali está a porta dela. O lugar está impecável. Alguém está aqui. Somos seus novos vizinhos. Parabéns pelo bebê. Não estou esperando visitas. Pegue o bolo pelo menos. Pegue de volta. Eu vou deixar aqui. Não venha sem antes me avisar. Uau, bolo. A cheira é tão gostoso. Finalmente me livrei deles. A pequena está coberta de Glossy. Ai, não. Hora de tomar banho. Bem melhor. Eu amo limpeza. Vamos pegar um Kinder Ovo. Cubra com massinha. Cole um olho. Desenhe uma asa. Fixe na lateral. Desenhe algumas penas. Adicione rodas. Faça uma alça. Pronto para fazer compras com o bebê. Tem tantas coisas engraçadas aqui. Precisamos de um carrinho de compras. Comente abaixo qual carrinho amor deve escolher. Perfeito. Vamos às compras. Tantos brinquedos. Mãe, compra esse. Eles são todas tão incríveis. Mas o que devemos escolher? Não consigo decidir. Vamos levar todos. Que sorte da pequenina. De quem é esse brinquedo? Uau, uma bola. Onde está meu bebê? Querida, onde você está? Aí está você. Encontrei você. Vamos fazer um checklist. Cole no papelão. Agora a depressão não vai esquecer de nada. Aqui vai. Precisa escolher uma zona de fotos. Muito colorida. Não é meu estilo. Que tal essa? O que eu devo escolher? Meninas, preparem-se. Tenho uma surpresa para vocês. Vocês vão adorar. Estamos entregadas. Fechem os olhos, por favor. O que você disser. Sem espiar. O que você achou da nossa zona de fotos? Diga alguma coisa. Preto está na moda agora. Mas não numa festa infantil. Lalilu, precisamos da sua ajuda. Vamos consertar. Quebre com um martelo. Pegue um pouco de massinha. Cole isso. Termine o artesanato. Escolhe um canudo. Cole uma impressão. A zona de fotos é inspirada em divertidamente parte 2. Um complemento perfeito para a festa. É lindo. Vou chamar a depressão. Fica aqui. Fique parada. Vou tirar uma foto sua. Quanto tempo mais? Só mais um pouquinho. Sorria. Muito bem. Uma brisa. Que deslumbrante. É aqui que você está. Fique ao lado dela. Algumas fotos com as crianças. Meninas, sorriam. Fiquem aqui por enquanto. O que tem ali? A cegonha está com pressa. Esse é pra nós. Tem um pacote pra vocês. Uau, o que é isso? É a bebê nojinho. Vamos levar conosco. Pinte de rosa. Alongue as pernas com canudos. Uma cadeira prática. Os pais poderiam usar isso. Você está com fome? Senta aqui. Você está confortável? O que eu devo dar pra ela? Ah, eu tenho uma ideia. Experimente brócolis. Vamos. Pelo papai e pela mamãe. Olha só que delícia. Querido, relaxa. Agora eu estou com frio. Vamos limpar isso. A bebê cresceu um pouco. Cubra o cabelo com tintas acrílicas. Pinte os olhos. Giz rosa. Experimente o vestido verde. E sapatos. Aí está você. Aqui está um brownie. Vamos para o parquinho. Vai brincar com as crianças, querida. Todo mundo é tão sujo. Nheca, você comeu meu sorvete. Qual o problema? Nheca, tem germes nisso agora. Ah, isso é tão antigênico. Mamãe, tem sujeira por toda parte. Por que você não brinca com o gatinho? Ele está com pulgas. Deixa eu limpar suas mãos. É isso. Vamos comprar um sorvete novo. Escolha um cachorrinho. Mandele. Pinte os olhos. Cubra com acrílico. Calda felpuda. Que carinha mais fofo. Mamãe, olha. Que truques. Eu também quero um cachorrinho. Vamos para o abrigo de animais. Estamos procurando por um animal de estimação. Eu quero um cachorrinho. Que tal um gambá? Que cheiro é esse? Deveria colocar um pouco de perfume nele. Vá embora. Quem é? Que cachorrinho. É amor à primeira vista. Eu quero ele. Excelente escolha. Aqui estamos em casa. Feliz aniversário, querida.